Música Estamos aqui na Fenix, que é desse modelo E olha só, mais um ano dessa feira Tem que vir aqui prestigiar, tem que vir dar uma bisoiada Não podemos deixar de vir, né? Ó, em Montes Claros o desemprego está grande No país é mais de 15 milhões E Montes Claros não fica de fora Então quando a gente vê uma feira dessa Que gera emprego, gera renda A gente sai daqui com esperança Que muitas pessoas vão montar seu negócio Muitas pessoas vão gerar emprego e renda Fico muito feliz com isso Então estou nesses quatro dias aqui Visitando, conhecendo, incentivando Enquanto vereador também O que a gente pode fazer para fiscalizar essas leis Para a gente ter leis que facilitam O empresário também abrir seu negócio Estou muito feliz com a feira Isso Eu estou aqui, gente Quase meia hora, bebendo um café Fazendo hora com a cara do Renner Que está aqui nesse maior Eu vou deixar aqui enquanto isso Fênix Feira Montes Claros Sucesso Tudo isso traduz Para que a empresa também possa o quê? Aparecer numa coisa tão agradável Que é uma feira como é É isso aí A Fênix cada ano crescendo, né? Hoje é o primeiro dia Já com esse movimento aí surpreendente A gente nem esperava assim Esse movimento todo pelo primeiro dia Estava falando isso agora com a Nájula Que o primeiro dia geralmente é sempre pouco Mas hoje está surpreendendo Surpreendendo Tanta feira fisicamente Tem crescido a cada ano Quanto movimento Qualidade, organização As empresas que estão Cada vez As principais empresas da cidade Sempre Crescendo e Aumentando o número de empresas, né? Todo ano Muito gratificante Ainda mais pelo convite Que me fizeram Está aqui todo no mercado Tem que estar, né? Vamos dar mais uma besoiadinha Sou louca com coisa de franja Menina, eu fico Olha o seu vestido Eu fico desesperada com coisa de franja, menina É, pois é Tem várias opções Olha só Vem cá Vem, Miguel Olha pra você Miguel Imagina você no vestido desse Eu estou imaginando Olha só O pão perangue que não sai Deixa eu ver de quem é Essa negócio Drifter Sou eu Deixa eu te falar Olha o capral Essa maravilhosa Ela mandou pra mim Um presente Uma necessaire Pra eu ir na abertura Da loja dela E eu Eu dei um problema, menina Eu dei um piriri Não Não deu pra eu Eu sou sincera, né, filha? Uma piriri Não é daqueles que você conhece Não é outro Tá perdoada, viu? Mas eu não imaginava que eu seria Menina de Deus Olha só Eu quero ir fazer umas fotos Com esses vestidos maravilhosos Por favor Vai ser uma honra Já quero Eu não posso deixar um homem desse Falando em a gente Eu não posso Não, chama o Samu Não, menina Não, Samu não Sou eu mesmo Menino, tá? Como é que você chama? Meu nome é Marcos Mas poderia chamar lá em casa Meu Jesus da Aparecida Você é casado, solteiro Tico-tico no fubá Ou eu não tenho nada com isso? Solteiro Solteiro Eu gosto É assim Como é que é poder Estar aqui hoje na Fenix Poder mostrar a marca Suas nessa feira Tão importante Igual essa daqui De Montes Claros Então Nós somos uma empresa nova Em Montes Claros ainda Pra gente é muito importante Até pra fortalecimento da marca Pra poder passar Aquela credibilidade Pro cliente Pra poder vir Conhecer mais O nosso negócio Então pra gente Tá sendo uma experiência Muito boa Exatamente Tem Instagram? Temos Instagram sim Segue lá Não, eu quero saber É o seu Não tem como 4 5 6 7 8 9 7 Tá bom Isso aqui É o lugar Onde que seu marido Chega E você Desesperada Corre Pega o Ricardão E chum Pela aqui E abaixa E bota E fica assim Sentada Ó Fina Linda E o marido Começa Começa Deitar aqui dentro Uma feira O estande Aqui na Fênix Tem 5 anos Que a lingerie de Itaiobeiras Está presente na Fênix Langerie de Itaiobeiras É vocês mesmo Que antigamente Eu pegava vocês ali embaixo Isso, até ganhei uma calcinha Ganhei uma calcinha E uso ela até hoje É a boa qualidade Minha Nina Olha lá no meu Instagram Que você vai ver ela lá Fazendo sucesso Que eu repito Calcinha igual a condenada Tá certo isso Mas tem 5 anos Geralmente Porque a divulgação do polo É Pro todo o norte de Minas A Fênix ajuda bastante Nesse sentido Pois é Poder estar aqui hoje Numa feira tão importante Igual a essa Fênix Onde cada dia mais O Montes Clarence Abraça Trazer de lá De sua cidade pra cá É muito importante Para as pessoas conhecerem Não só o Montes Clarence Como todo o norte de Minas Também está presente aqui E aí a Langerie de Itaiobeira Se espalha mais ainda Menina de Deus Não, Fia Não estou presa, não Eu estou só no final do evento Porque a Fênix é um labirinto Muitos estandes Muitas coisas Vejo vocês no próximo programa Se assim Deus permitir Chama alguém Para me tirar daqui Pelo amor de Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau